Todas as cores Olha, a coisa é antiga A gente fazia baile há muitos anos atrás Tanto tempo, 1968, é mole? Tem alguns anos Vou comentar o fim mais um pouquinho É Quando eu conheci o Ricardo e o Kiko Eles tinham uma banda Que tocava o Ricardo, o Kiko, o Luiz Que era o baixista Los Panchos Villa Ai, que barato Eu tinha 18 pra 19 Foi muito legal Tocava Hate Parade Tocava a música de sucesso do momento Fizeram três Eu acho que são seis vezes ao todo São duas de espera e faz quatro Não, fizemos três vezes Eu não sei o que você considerou como uma Não, fizeram como uma Eu acho que ele devia tocar vivo direto Quando tocar mais forte Fazer uma vez e cegar Em 71, mais ou menos, por aí Eu tava até meio chateado Que os Beatles tinham acabado Aquela coisa toda Fui chamado pra entrar Pra um conjunto chamado Os Funks Em que na época não era tecladista Era o organista e tava saindo Eu gostava muito dessa banda Porque eu ia assistir muito Essa banda tocar, que era Os Funks Ai o baixista me resolve Sair pra casar Ai eu falei Pô, não é possível Eu tenho que sair tudo de novo contra o baixista Que era o Nando Foi o iníciozinho dos Funks Daí o cantor perdeu a voz Eu tô fazendo, tá? Ele queria cantar, por exemplo Drive Macar dos Beatles No tom do Sei lá quem é que canta Seu Paul Macar já não me lembro E insistiu muito Acabou perdendo a voz No que ele perdeu a voz Nós ficamos sem ter quem chamar Eu já conhecia o Paulinho de Vista E na semana seguinte Eu convidei o Kiko pra vir tocar comigo na banda Eu sei que o Ricardo ficou chateado pra caramba Mas... Depois dele mesmo foi lá no conjunto dele Tirou as outras pessoas Tirou inclusive o dono do conjunto Que é o Ricardo Em 78 Entrou o último Que foi o Serginho Depois que o Serginho entrou O clube do Bolinha tava fechado Não saiu nem entrou mais ninguém Que já? Comecei com 5 anos de idade Tocando bateria Meu primeiro contato com música Foi através de bateria Eu tinha latas de leite em pó Com 12, 13 anos Já tava fazendo baile Ganhando meu dinheiro Pagando as minhas contas Nesse contato com o baile Eu descobri que eu gostava de fazer alguns backing vocals Eu queria fazer alguns vocais O Serginho foi um camarada que quando entrou na banda Ele deu uma mudada muito legal na banda Até em termos de ritmo Porque ele toca muito É um cara completo Ele toca bateria pra caramba Canta Ele compõe Tito em coro Já vi Tito em coro Quer dizer É um cara Completo Um cara que eu admiro muito Eu não sei dizer Até hoje as pessoas perguntam Você é um baterista? Eu sou um baterista que aprendi a cantar Eu canto Eu sou um batera que canta Eu não sou um cantor que toca bateria Eu até costumo dizer Que o baile é uma escola Que você paga muito caro pra estudar Porque você paga com a sua saúde Com o seu sono que você perde Dorme mal Se alimenta pessimamente Foi a nossa escola realmente Aí eu ainda falei pro meu amigo Foi me chamar Não rapaz Eu não tô afim não Eu vou fazer engenharia Eu vou parar com música e tal Não rapaz Mas é legal que você vai poder ajudar Seu pai a pagar seus estudos Aí eu embarquei nessa De ajudar meu pai a pagar meus estudos Tô ajudando até hoje Entendeu? Ao longo desses anos Eu aprendi a gostar do Klebson Aprendi a amar o Klebson A gente dividiu muitas vezes um quarto O fato da gente ter dividido essa experiência Dividir quartos E confidências E dificuldades E alegrias E tristezas E necessidades assim De busca de algumas coisas profissionais É o que mais sabe música Aqui dentro do Roupa Nova É a nossa cabeça musical É o que direciona a gente Nos momentos em que a gente tá mais em dúvida Musicalmente A gente pede um conselho E o Klebson O que você acha Não teoricamente falando Isso aqui que tá certo Isso aqui que tá errado Quando nós ainda tínhamos o grupo Antes de ser Roupa Nova Eu por exemplo Era um que gostava de cantar Principalmente música dos Beatles E tal né Quando o Paulinho entrou Rapaz Que eu vi o cara cantando Eu falei É como diz lá em Minas Melhor enfiar minha viola no saco Ficar calado E foi uma confrontação Comigo mesmo Eu cheguei à conclusão Que eu não cantava nada Vendo o Paulinho cantar E é verdade É uma pessoa super legal Uma pessoa que tá sempre disposta A colaborar Naquilo que você precisa Às vezes você não precisa nem pedir Que ele já tá se propondo A te ajudar O Nando Teve uma sacada legal pra caramba Ele falou Poxa Bicho A gente quer botar uma pessoa Pra participar com a gente Tem que ser o Chitãozinho Chororó Porque eles fazem parte Da nossa vida Da nossa carreira De uma maneira geral E o Nando teve essa brilhante ideia Falei com o Chororó Ele topou Disse que estaria honrado de fazer Eu disse pra ele Que a honra seria a nossa E ficou super bonito Mas você tem que ser o Chitãozinho Chororó A gente tem a personalidade muito forte A gente bate um pouquinho de frente Porque ele pensa muito Eu também Mas no fundo No fundo é sempre pra fazer Uma coisa legal pra roupa nova Fora ser um baixista dos meus sonhos Com aquele cara que faz uma base maravilhosa Junto com o Serginho Eu me sinto um guitarrista Eu não me sinto muito um violonista Eu gosto de tocar guitarra Com 13 anos eu fiz o primeiro baile Com 13 anos eu botei um dinheirinho no bolso E falei pro meu pai Não, agora eu já sou profissional Meu pai falou Tu não é nada Tem muito o que aprender Eu diria que o Kiko é o ponto de equilíbrio O ponto de equilíbrio mesmo Em qualquer situação Tanto na parte humana Quer dizer É aquele cara que Se tiver uma briga Ele vai ser o primeiro A entrar no meio Pra posicionar as pessoas De uma forma que aquilo acabe O equilíbrio do roupa nova Vai passar pelo Kiko Vai estar aqui Meio que na mão dele Se ele não estivesse ali Acho que esses 25 anos Se virariam dois ou três Eu e o Ricardo Não que eu não tenha pelos outros Mas pela aquela coisa De a gente vir desde 1968 Eu comecei a namorar a minha mulher Eu comentei com o Ricardo Que eu estava curtindo a minha mulher Que achava que ela namorava um amigo meu O Ricardo falou Deixa comigo que eu vou ver se você está namorando Tirou ela para dançar Falou Você está namorando, Julinha? Ela falou Não Aí Kiko, não está namorando Você vê o que é o Ricardo Para a minha vida E ele é um dos profissionais Mais sérios que eu já vi Trabalhar na minha vida Ele tem talento para tudo O Ricardo tem talento para tudo Ele tem talento para dirigir Cinema Não só tocar Ele tem talento para tudo Produção Nem se fala Que você pega uma opção de disco Eu falo assim uma coisa Extra música Ele faria muito bem E hoje nós somos assim Uma família mesmo Aí, deu, deu Beleza Tira a cabeça Valeu, Júnior, obrigado Valeu, galera Obrigado, querido Obrigado Não, obrigado